Nova caixa de chip Gloves Mini, velho. Vamos lá, de 3 em 3. Não veio? Pior que eu já gastei a sorte nas caixas grátis, né, velho? E acabou de vir um Provebly Fire bom, que foi o que pagou a AK pra nós. É, então, o AK e a Kumisha, né? E a Kumisha e o Dragon. Mas tá bom, vamos ver. Se não pagar, também tá ótimo. É o mesmo preço da outra? É quase o mesmo preço. Veio! Pagou. Vamos! Tá lá, mano. Tá lá. A Luvinha, velho. Ela custa 2,70. E tem... Essa daqui tem mais chance de ganhar, viu? Aqui nós temos papo de quase 2,8% de vim luva, mano. 2,8%. Ganhamos, velho. Abri as caixas grátis. Fiz um saldo. Ganhei a Luvinha aqui, ó. 70 dólar na moral. É, não tá dando pra tirar por causa de problema técnico na Steam. A Steam tá com problema nas trades. Então vai ficar aqui paradinho no inventário, depois nós pegamos. E vamos continuar abrindo ela, velho. Lembrando, quem quiser depositar no CSGonet, cupom sorte 40% de bônus no depósito. Caralho, essa caixinha tá good, hein? Essa caixinha tá good. Será que vem mais uma? Ai, do lado. Eu acho que a gente consegue abrir mais S mais uma, se pá. S mais três, no caso. Não veio. A gente tem mais um tiro, velho. Pelo menos garantimos uma luva, mano. Ai, não pagou, não pagou. Garantimos uma luvinha, velho. Tá good, tá good. Bom, chat, depois eu vou tirar aqui a luvinha. A gente basicamente abriu as caixas grátis. As caixas grátis jogaram a gente pra 40 e poucos dólares. Pegamos o saldo. Vendemos todas as skins que a caixa grátis deu. Inclusive a caixa grátis deu uma K de 14 doll, uma Eagle de 14 doll também. Vieram algumas skins boas pra gente conseguir os 40 dólares. E aí a gente abriu tudo a caixa nova de luva e ganhamos uma luva, velho. Agora vamos testar essa caixa de luva na conta de algum inscrito. Vamos lá. E morgues. Morgues tá aí. Manda, Steam, venha e Steam guarde aqui. Vamos lá. 50 dólares usando, é claro, o cupom sorte. Cupom sorte que dá quantos por cento de bônus, chat? 40, né? Vamos lá. De 3 em 3 na fé. Bora. Na primeira não veio. Ai, fé. Uma luvinha a gente já fica satisfeito, tá ligado? Qualquer luva. Qualquer luva. Ai. Terceira abertura de 3. Então já foram 9 caixas no total. Aumentou aqui em cima, velho. 12 caixas agora. Vamos, Clã Fé. 15. O chat pediu pra abrir 4 em 4. Então vamos. 19. Ai. É 3% de chance. 2.8% de chance que a gente tem aqui, Clã. 2.8% é bastante chance. Dá pra sonhar com a luva, velho. Veio. Vamos, Clã. Veio a luva e sobrou 12, 13 dólares, velho. Depositamos 50. Ganhamos a luva. De 50 podia ter vindo uma luva melhor. Mas o que importa é que veio a luva. Então a gente... Ah. Não tá dando pra pegar porque a Steam tá com problema. Mas assim que a Steam voltar, tu retira a skin aqui no inventário. E sobrou aqui 13 dólares. Eu não acho interessante a gente abrir mais caixa de luva, velho. Chip knife. E 5 de uma vez, Clã? 5 de uma vez. Toma. Arriscamos, arriscamos, arriscamos. Tá bom, velho. Tá bom. É a nova caixinha de luva, hein? É que a gente conseguiu sim sair com a luva na caixa. Chip Gloves Minim. Quem quiser depositar no CS Cigonete, deposita usando o cupom Sorte 40% de bônus no teu depósito. E você ainda participa do sorteio mensal de uma K Gold Arabesque de 24 mil reais mais 5 facas Doppler que chega nos 45 mil reais. E não é qualquer faca Doppler não, tá? Karambit Doppler, M9, Ursos, Falcon, Canivete. Ai, tá bom demais. Vamos em busca dessa luva aqui pro inscrito. Fica 50 doll cupom Sorte 40%. Vamos em busca. Mas, mano, eu vou abrir de 10 em 10, velho. Quero ver essa luva num vinho. Por favor, meu Deus. Paga luvinha pra ele. Mano, de 10 em 10 na caixa nova de luva. Hum, acho que eu peguei spoiler ali em cima. Não tinha nenhuma luva. Tá bom? Tá. Veio a luva! Tá boa. Vamos! Tá lá, irmão. Ele que hoje já forrou a faca. Conseguimos a luva, velho. Vamos, já vamos pegar aqui. A luva não está disponível no momento. Porém, eu não vou trocar por outra coisa. Por quê, clã? Ele já estava, hoje mais cedo, que ele abriu uma caixa de 16 centavos. Asimov Mini. Ganhou uma alpe de 142 dólares e trocou ela por uma faca. Survival Ultra... É... Urban Masked. Então, ele fez 16 centavos virar uma faca de 140 dólar. E agora, pra gente completar esse kitzão. Tem várias skins pra ele aceitar aqui ainda. Montar o kit dele e ganhar uma luvinha pra ele aqui agora na nova caixa. Chip Gloves Mini. É ele. Nossa, bem tão happy lol, velho. PicPay, 50 dólar, vai virar 70. Você viu o Flamengo falando mal do jornalismo do gamer? No Insta? O Flamengo? É. Por quê? Aham, aham. Ali lá pra tu ver umas caixas. É sério? Não, não fala, não fala, não fala, deixa eu ser ósse. Deixa eu ser ósse. Vem o Luba, porra! Vem a Luba! Uhul! Pô, Flamengo é Luba! Não, mas agora eu quero mostrar tanto pra galera do vídeo, quanto pra galera da live. Já vem, já vem. Insta, né? É, é, é. É, fica aqui pra contar a história, velho. É, se você sair, você não vai poder se defender. O Flamengo, o Real, o Flamengo? É, é. Repúdio ao mal jornalismo. Falou o nome do gamer? Não. Não, é porque apareceu ali do paparazzo, tá ligado? Eu tô zoando sobre isso. Mas ele tem alguma coisa aí, hein? Porque ele entrou na caixa e saiu. Não, não é paparazzo, não tem escrito paparazzo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, no último parágrafo. Ali, ó. Gabriel, Gabriel Reis, o paparazzo. É o gamer, Gabriel. É, é. O paparazzo rubro negro. E seguiríamos nosso combate aos produtores de matéria fake. Nossa, velho. Jornalista de chat GPT? 74 dólares vinha pro inscrito, pro Walsh. Essa luva não tá disponível no momento. Porém, a gente vai pegar essa luva aqui. Ou então tu quer outra coisa, Walsh. Pode ser a luva? Porra, essa pergunta é muito boa, né? Pode ser a luva? Pode ser a luva? Deixa aqui, ó. Enquanto o Walsh responde. 5 hype chip mini knife. Se vier a faca aqui também, acabou. Ai, não veio a faca. Posso ver, tem mais duas. Ai, olha isso daqui, velho. Ai, tá bom demais, velho. Vamos pegar a luvinha aqui pra ele. Mais um inscrito tá indo com luva. Então, até agora, na conta de todos que a gente entrou, a gente pegou luva. E o Walsh vai segurar. Ele vai segurar. Ou não vai, né? Mas ele vai segurar na cobra da luva. Porque a luva é de pele de cobra. Pele de cobre, olha só. Price of War. Acabou de ganhar uma faca na knife mining. Knife mining. Ai, o Walsh já até aceitou 363 reais a luvinha dele. Cascavel. Vamos ver ela no jogo, ó. Float 068. Aí, tá aí a Cascavel, mano. Bonita essa luva, hein? Parabéns, Uaxhizada. Acesse gol.net com o bom sorte. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Eu, Brunessa. Um beijão do Salo pra todos vocês. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí